Oi pessoas, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu venho trazer uma resenha da máscara da Amandie de Olhos de Madagascar da linha Olhos Milenares Mas antes de começar o vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês receberem os meus vídeos, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu aplico no meu cabelo Venho mostrar pra vocês o resultado e falar um pouquinho mais sobre a máscara Primeiro eu lavo meu cabelo normalmente com shampoo Tiro o excesso de água com a toalha E venho com a máscara aplicando no cabelo Eu uso essa colherzinha pra não contaminar a máscara, né? Aí eu venho enluvando, mecha por mecha no cabelo todo Vou enluvando bem pra poder o produto apresentar bem no cabelo Depois eu coloco assim pra cima E espero 3 minutinhos E já enxago Com bastante água Enxago bastante E espero secar naturalmente Voltei, gente Voltei E esse aqui é o resultado, olha Esse é o resultado Olha que bonito que tá meu cabelo Tá bem sedoso, bem leve Bem macio Não sei se dá pra ver o brilho, mas tá bem brilhoso o meu cabelo, sabe? Ficou ótimo o resultado Gostei bastante Eu já tenho usado ela há um tempinho Pra trazer a resenha aqui pra vocês, né? Eu gosto de incluir ela no cronograma capilar Na etapa de nutrição ou reconstrução Porque ela é uma máscara nutre-reconstrutora E eu já usei muito ela Já usei muito mesmo Mas vai render bastante Agora eu tô com o cabelo curto E vem 300 gramas nesse potinho E sem falar que a embalagem é muito bonita Muito bonita, né? Tem essa flor, né? Olha que linda, gente Muito bonita Então valeu a pena o vestimento Eu paguei 42 reais nessa máscara Então não tá um preço caro Tá um preço mediano Pelo que ela promete Ela cumpre E no meu cabelo dá um resultado de nutre-reconstrução Eu vou explicar pra vocês Por que essa nutre-reconstrução Porque nessa máscara Possui vários óleos na composição Eu vou deixar a composição aqui pra vocês Na descrição do vídeo E também tem vários aminoácidos Então ela repara a fibra capilar, né? Faz uma reparação Mas sem pesar Então ela nutre e repara ao mesmo tempo E nessa linha de óleos milenares da Amêndia Tem outras máscaras também Mas eu preferi essa daqui Porque meu cabelo é descolorido, né? Então essa função reconstrutora dela E de nutrir também Faz muito bem pro meu cabelo E nas outras máscaras da linha óleos milenares Eu não achei uma que tenha uma reconstrução, né? E essa aqui tem Tem nutrição e reconstrução ao mesmo tempo E ela é bem fácil de aplicar no cabelo Desliza bem Não é aquela máscara que desmaia o cabelo Mas você sente que tá absorvendo todo o produto E a textura dela é de manteiga Ela é uma manteiga capilar, né? Eu não sei se as outras também são manteigas capilares Ou só são máscaras mesmo De hidratação e nutrição Consistência de máscara mais demoliente Essa aqui é bem É bem firme mesmo E ela também é liberada pra quem segue a técnica Low pull Mas não só ela Mas como toda a linha da Amêndia Óleos milenares Incluindo shampoo, condicionador Máscara e finalizador E o cheiro dela é bem suave É bem suave É um perfuminho bem docinho Bem suave Pra quem não gosta de cheiro forte, né? De máscaras, produtos com cheiro forte Vai gostar bastante dela E no meu cabelo eu notei Que ela deixa com cheirinho de cabelo de boneca E dura até a próxima lavagem Eu lavo o cabelo de dois em dois dias, né? Mas ela dura até a próxima lavagem E fica com esse cheirinho de cabelo de boneca E vocês, já usaram algum produto dessa linha? De óleos milenares? Ou tem alguma preferida da Amêndia? Se tiver, comenta aqui embaixo Que eu vou estar lendo E dando coraçõezinhos nos comentários Eu pretendo trazer mais resenhas de produtos, né? Só que eu não tenho como comprar E as donas marcas não me mandam Aí fica difícil, né? Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Beijos! Tchau! 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 Tchau!